Gente, olha esse aplicativo que eu achei de avaliar música. Eles liberam algumas músicas que ainda vão ser lançadas no Spotify, Dizze, Apple Music pra você escutar e dar sua avaliação. Você só precisa escutar e responder algumas perguntas, tipo se você gostou da música, se você recomendaria pra outras pessoas escutar também. Depois que você envia sua avaliação, você só atualiza na mesma hora, como vocês podem ver ali em cima. No começo eles liberam umas 8 a 10 músicas por dia, mas depois vai aumentando, tá bom? E o pagamento é feito na mesma hora depois que você envia as avaliações. Eu vou mostrar aqui no meu aplicativo pra vocês verem, ó. Já tá na conta. Pra começar é fácil, você só precisa clicar em Saiba Mais e adquirir a plataforma da Pay Music. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guga Figueiredo, sou conhecido como xerife da internet. Eu desvendo todas as propagandas enganosas, golpes e fraudes de todos os tipos que circulam na internet. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal que isso vai ajudar bastante nessa luta. Então, vambora pro vídeo. Music Pay e Music Cash são aplicativos que prometem que você vai ganhar dinheiro avaliando músicas que ainda serão lançadas no Spotify. Gente, isso é caô. Esse tipo de caô tá rolando desde o ano passado. Tudo começou com avaliar looks pra Shen, Money Looks. Depois veio avaliador premiado, que era pra avaliar produtos pras empresas. Depois teve avaliador de anúncios do Facebook. Por último, teve o Xexelento, que era pra avaliar fofoca pros perfis de fofoca do Instagram. Esse Music Pay hoje é o número 1 de vendas na plataforma Perfect Pay. E por isso que tem um monte de gente dando credibilidade, dizendo que funciona. Por quê? Essa pessoa se afilia a esse produto, ganha 90% de comissão. Então, ela diz que funciona pra você comprar com o link dela e ela ficar com o dinheiro. Essa mulher aqui é uma prova disso. Ela grava vários vídeos dando credibilidade pra tudo quanto é tipo de porcaria da internet. E diz pra você comprar confiável no link dela. Aí você compra e ela fica com a comissão. Olha ela aqui, ó. Asguga, só vi seu vídeo agora. Agora eu já comprei, perdi o dinheiro, tomei um golpe. Calma! Se você comprou no prazo de 7 dias, você pode pedir o reembolso. Isso é lei. Não só pra esse produto de golpe. Se você comprou um curso online e você não gostou do curso, você tem até 7 dias pra pedir o reembolso. Só que você não vai lá na Pay Music pedir o reembolso por lá. Porque quem vai te atender vai ser o próprio golpista. Você tem que ir direto na plataforma que intermediou a compra. Toda vez que você compra um produto online, você recebe um e-mail da plataforma. Monetize, PerfectPay, Bripe. Todas elas vão te dar um código de transação. Então você, com esse código de transação, você vai direto na plataforma que intermediou a compra e pede o reembolso. Ou até mesmo você pode ir lá no Reclame Aqui que todas essas plataformas respondem por lá. Se você tem alguma dúvida a respeito de algum outro aplicativo ou de algum produto vendido na internet, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos. E quem sabe eu posso gravar um vídeo com a sua dúvida que pode ajudar também milhares de pessoas a não caírem em falcatruz da internet. Então vamos embora. Até o próximo vídeo.